o que bota pra cima irmão tá chegando mais uma música nova é a música do pitbull e bota na levada é nóis e vamos dar uma olhada a primeira o primeiro som aqui nosso amigo Tarciso Pedro Canário qual o som do homem aqui no caso não sei se isso aqui é um dudo né parece que é só duas vias né um chinelo aqui Havaiana caro que só bicho olha rapaz Havaiana não eu me tenho tempo era bem barato hoje um bicho desse aqui se não for um sem conta aqui ou bicho caro rapaz é porque rico tá comprando quando o rico começa a comprar as coisas bicicleta era ninguém queria bicicleta por 15 eu comprei minha bicicleta primeira bicicleta minha de margem por 20 reais hoje tá 3 mil reais mil reais meu amigo é só começar a comprar as coisas olha olha aqui no vídeo tá chegando mais uma uma música nova é a música do pitbull hoje em duas quer dizer uma fonte chaveada né dois disjuntores aqui um modo aqui parece que é de 400mz né olha de 400mz dois disjuntores aqui e se ele usa bateria acho que não acho que aqui é a corneta daquele filho agora que eu tô vendo a painel doutor não acordei não choveu papai hum hum só que dá para ver a marca eu sou eu mesmo se eu tivesse um minicista eu quebrai ele todinho para fazer só assim tô brincando choveu papai toca que tem som viu e eu quero ver o gravo do som o que é a música é linda né romântica eu mesmo me apaixone é tá putaria babá chama na pressão vamos olhar daqui no seu nosso amigo Adailton ele mora em Serra Espírito Santo né Adailton Serra é tá estranho né Adailton ele mora no Espírito Santo aqui tem grave 2k8 né tem muita gente me fala olha por que tu não fala dos autos falantes de 12 polegadas cara eu não vou falar muito porque eu não conheço muito né porque aqui no Nordeste a gente usa mais de 15 polegadas e 18 polegadas até 18 é difícil né por isso que eu não falo você pensa que diz aqui é muito bom né para quem mora lá no sul fala muito bem em Rondon né a pessoa usa muito alto-falante de 12 polegadas aqui é raro demais raro 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 você ver um alto-falante 12 um som com um alto-falante de 12 polegadas né geralmente é um somzinho que a pessoa que é um som pequeno né mas tem é normalmente mas aqui é um k8 né Seventrys vai ferrar a caixa aí né esse que aproveitou a MDF de uma caixa eu sempre digo para as pessoas né porque eu vejo eu não gostava muito da forma de 12 polegadas né mas quando eu vi um som 16 a falar desse aqui aí eu pude perceber porque é o acoplamento tem sub vai ter o acoplamento vai dar o sub e com ataque que não perde o ataque nunca então se você tá achando a fã de 12 como eu né que eu achava a fã de 12 não é bom tá tá meu amigo pode 4 bote 4 um sistema para tu ouvir o que é pressão tem que acompanhar a cordeira tá ali em cima né tá virada por coisa ali aí acho que tá testando até o módulo tá solto aí só para dar testa de a mano abraçado toca aqui tem só vamos olhar daqui nosso nosso amigo nossa meu o som dele né Aleph Alves vai lá vou tirar a curiosidade sua o som do aí e aí para vocês vou falar o gravar um vídeo é eu boto um programa aqui que ele corta sozinho os cortes né quando a pessoa fala um pouquinho embaixo pode cortar aqui mas ele tá falando aqui não é culpa minha não porque eu boto o programa ele vai cortando aonde não tem fala né quando eu tipo eu vou falar aqui eu paro aí o programa ele corta automaticamente e aí tá falando meio baixo aqui pode seguir corte aqui ó gente eu nem existia que eu nem sabia que existia o jbl de 12 polegadas tipo aqui mas tem cara até um tempo eu vi um som do amigo meu você quer de 800 ms só a fã de 12 jbl quem nunca viu aqui ó eu penso parece um tornado né 4.0 da jbl eu não vi 4.0 de 2.000 ms 2.000 ms a cara caça dele aí ó você pensou que era de 15 e aí você jura que é de 15 né eu vou passar aqui que tá falando meio baixo e aí a gente é uma fonte eita até pesca a maçarola aqui né onde boa cara essas fontes aqui usei muito tempo né eu tinha uma 120 depois passei uma de 150 muito top lembranças boas demais essa fonte o sistema do som aí junho som respeitar e a gente top top bora ver ela tocando aqui tem médio viu e essa aqui a a a tuitinha tá bem no meio do médio né um médio aqui aproveitou o espaço aí tem médio e também na E aí Temos gacho máximo toca o que tem só paravençar seu amigo Alifф né Alves toca aqui tem só viu curtiu o som cê tá de doido vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Clédio som né de Arapiraca Alagoas ai e aí meu amigo Railan tudo bom beleza aí o projeto atualizado aí ó eu tinha duas caixinhas de mini system tem se você lembra né caixinha preta aí eu fiz esse cara tu fez um negócio massa aqui hein só falta ligar o LED aqui tu é doido caixa linda da bexiga toda branquinha né quando é novia meu amigo não sei se nosso amigo aqui botou um verniz né que às vezes se você não botar um verniz tem outro nosso que o pessoal bota também tipo ele não perde a o brilho né sempre fica branquinho assim é silicone se não engano é silicone ou é verniz né pessoal aplica depois de pintado branco projetou aí meu colega que eu já pintei o caixa do meu que ela ficou toda amarela Daniel nós trabalho na Serrara aí aí fazendo móveis e de repente nós veio por aquele projeto na cabeça né o top eu fazer a caixinha bob eu fiz um ele fez outra se ele vai mandar para você o vídeo também mas daí eu lasco um pau na cabeça dela é mas vamos lá tô brincando é só eu fiz coro é só um pensamento aqui ela é toda MDF pintura laqueada pintura automotiva né o chama aqui nós temos um subzinho de 12 da booster 2 médio de 6 de som de loja mas logo logo eu vou trocar vou colocar da magnum cornetinha dá dá um like tweetzinho dá um like dá um like qual o nome da eu nem sabia que tinha uma questão placa MP3 LED controle Zinho já até ficar aí dá para botar dois dois celular o ledzinho aí cara tô viu aí aí fechou aí o vídeo podia acabar até agora que tá bom pendrive reserva lugarzinho para celular de rodinha ela aí rodando né Eita tá tá espetacular cara bem organizado aqui nós temos um novo módulo Taramps DS800 fechou o coolerzinho para dar aquela resfriada chavezinha tic tac central do LED fonte-chave eram 50 aí aqui embaixo tá ligado em brilho o surdo e ligação trimod tá ligado por médio corneta Twitter por enquanto só temos esse módulo aí mas logo logo vou colocar mais um módulo aí o do PS 400 certo mas tá perfeito e vamos o que interessa né bom aquele tá gostando né papai tá gostando eu tava viajando né tá por Ceará Arquirais Eita lugar maravilhoso abração pessoal de Arquirais se você mora aí é você é privilegiado o lugar abençoado vocês nem perceberam outras pessoas né aqui do canal porque deixei tudo programado mas eu tava passei cinco dias lá foi maravilhoso Eita olha se você for qualquer parte do Brasil vai visitar o Ceará é eu moro no Piauí mas minha rotada aí para o Ceará não vou mentir para você vai dar certo se você tiver gostando aí do conteúdo dá seu like deixe seu gostei e também como é que manda tem muita gente me pergunta como é que manda aqui vídeos aqui para o canal é só digitar no YouTube aí como mandar o vídeo para os inscritos né digita aí como mandar um vídeo para os inscritos é tem um vídeo ensinando passo a passo com você então manda aí ele tá doido para ver se eu só e tem muito mano não acabou não vamos lá nessa aqui aproveitou os led atrás dela e na frente dele sonzinho E aí a cor linda né rapaz quando tá branquinho assim é top demais tomara que e na amarela E aí E aí E aí E aí a placa em P3 né cara já tendo usado falantes cara desse aqui aqui fica bem barato só o modo de fazer a caixa né como ele já trabalha com caixa ó parabéns nosso amigo aí Cladson gostei Cladilson né e agora não tá olhando aqui não sou nosso amigo Diego Diego sou da Bahia moro em São Vicente Sampaio e é meu amigo aqui tá no top E aí 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 e muita gente que fala né não pode botar módulo é de de outra marca não cara você sabe por quê porque tem tem marca que tem amplificadores que é melhor no grave tem marcas que hoje é é mudar citar nome né mas tem amplificadores que é melhor do grave é que tem amplificador se deixa o grave mais seco do grave mais mais sub é e tem amplificadores que é melhor para as altas é para as cornetas tem amplificadores que é melhor de outra marca né como nós também que tá usando três marcas aqui isso fica top é você tem que procurar a marca a como se o aplicador né nem a marca né se tu é só no barco nem falo é a questão é o que vai agradar você o qual é o som que você quer entendeu eu mesmo eu tenho um um amplificador específico que eu gosto muito ele para grave tem um das altas né que até falei já vi isso aqui é lá no começo né que eu comprei tá até guardado meu amplificador que eu gosto gosto muito ele nas altas né e tem dos médios também né questão tem muita gente não só pode botar tua marca não pode botar várias né porque como eu falei é tem marcas que é melhor em uma parte né vamos dizer para ronda né errou na 300 já fizeram a a twister na o perfeito motor então é mais ou menos isso aí né e as outras motos da ronda é perfeita só dando exemplo o que eu vou ter o leito é doido é toque o caixa é bota respeitar vamos dar uma olhada aqui não sou abração nosso amigo que vem aqui genário né genário junho da cidade né 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 o neonópolis né sergipe abração pessoal do sergipe é meu amigo rai lá esse aqui é o meu projeto né aí eu uso aqui uma bateria de 60 um um módulo eu tô usando por enquanto só um módulo só de 1200 aqui é temporário que eu vou trocar para ele uso também uma fonte de 50 amperes toca-cd pionni processador expert px2 uma torna de 2200 drive eu uso o qvs370 fe tu e é isso aqui o qvs530 se não me engano médio é o magnorex de 10 polegadas e esses cachorro daqui é temporário que eu não vou ficar usando eles não vou montar uma torre tudo bem é muito bem então é bom a você falou eu uso torre aqui eu gosto demais porque é um som todo desmontado né você só botar no carro você tira uma facilidade você mentira do carro não tem preço que paga eu tenho problema nas costas ou eu tava me lascado aqui um pouco tô nas costas meu amigo se eu fosse pegar um cachorro bobo tá lascado é todo né lá no retinho de botar soltar um pouquinho de som aí para vocês ver a qualidade só te é e lembrando que eu tô sem o módulo do grave ainda ó boa gostei do médio e aí tu é doido acaba dançando com a nega a chamada tipo caixa teu né só botar o médio em cima do do grave ela fica com a caixa de bola e aí é só viu troca que tem só velho vamos dar uma olhada aqui não sou nosso amigo gian do ele é do piauí né só o salva rai lá que boa aqui ó mostrar aqui um sonzinho aqui residencial mesmo que eu mesmo que eu uso um D200 que eu uso outra D200 que eu uso do meio da huricã é do meio da huricã de seis um toca-cd da booster um gravo de oito polegadas 150 rms essa marca definida caixa tipo dg se for assim parece uma liga aqui atrás eu uso uma uma fonte cura para escrever a toca-cd que está tocando só toca-cd pois é toca-cd as vezes que a pé esquenta né toca-cd esquenta mais duas pá o da pá mesmo esquenta para bexiga muito bem aquela velha gambiarrinha né é não pode faltar não a gambiarrinha ó safadinha se o gato passar aqui ele fica ele fica aqui nessa gambiarrinha não pode faltar é bom pega os raros né pega os raros não dá forro soltar o som aqui pô solta esse sol solta para ele andar ah meu amigo essa música é boa essa música aí meu amigo se não botar ela quando você ligou o som não ligou o som é só chamar os toques quem essa é Bruna amiguinha putinha olha o som do homem aí ó e a Vanessa amiguinha putinha quem essa cara fala amiguinha putinha vinha fala para ver se essa se ele tem grava eu tô parando aqui é pequeno que dá de risotorais viu por isso que eu fico parando eu tenho que parar meu amigo que tá bom ó eu quero ver todas as horas de sol vai 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 e aí tá show meu papai é meu amigo toca aqui tem só é rapaz adiantamento do piauí meu piauizão abração todos os piauíenses abração pessoal da nenhuma né minha cidade maravilhosa nenhuma vocês conhecem não né mas é minha cidade maravilhosa eu gosto assim você vê se eu vou no final do ano para lá saudade né rapaz é bom não mais você tá na cidade sua né rapaz vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo meu amigo João de Itá Itabaiana né Sergipe aqui uma caixinha né tem a cornetinha aqui mas o cabo é marceneiro ó rapaz marcenaria só lembra dos cabos foi nas caixas da Renan e cobrando os cabos né rapaz que era minha caixa o que tu me prometeu nesse final de semana só lembra disso olha essa música tem um médio da bexiga né é bom não mais meu amigo trabalhar num local que tem som então eu lá naima fazia calçada né era com som ouvindo som rapaz era onde sempre foi assim onde eu tô tem som vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Lancaster de Minas Gerais essa música eu não tô entendendo nada passa o que olha aí gente tipo um trio goiano né naquele ping eu posso posso dois médio ou dois alfãs de 12 polegadas quer dizer 12 não acho que é de 6 né naquele ping eu posso naquele ping eu pô só tá faltando a tweetinha né sobe e desce desce e sobe olha agora não fica bom acabou o vídeo rapaz aqui é um ping né rapaz eu gostei desse ledzinho ó eu não sei porque não tô vendo a tweetinha aqui mas tem só em tweetinha gostei vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Luiz filho de Caxias Maranhão o pessoal tá fazendo muito isso né pegando alto falando de minicista e fazer esse tipo de caixa eu amo isso cara eu tenho que fazer isso aqui tenho que quebrar o minicista da minha vó olha o minicista aqui desceu uma teia aqui isso aqui eu não sei o que não esse cara é uma tweetinha né tá falando mexendo ele botou no cantinho aqui para render no chão Oxente falta a energia ah chegou vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Marcos Nabi é Nabiça né olha o nome do homem galera eu não posso deixar de falar isso eu não posso deixar de falar mesmo a melhor dica do canal aqui você gosta do canal não quer perder nada nada que muita gente aí tá perdendo mesmo então você clica aqui para se inscrever e não adianta só fazer isso não meu amigo não adianta nada meu o YouTube não vai recomendar vídeo não você tem que ir aqui ó gente você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho ó clica aqui no sininho de novo e aqui embaixo meu amigo você vai botar todas tadinha meu amigo tudinha tudo que eu fiz aqui no canal você vai receber a partir de agora tá entendendo porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente né então você faça isso aqui ó clica aqui nesse chave aqui e você aperta aqui em toda mesmo todinha pronto automaticamente você vai receber tudo aqui em diante viu fica essa dica aí aí dentro e isso aqui eu fiquei curioso cara ele botou a fã tipo eu tenho uma caixa que é desse formato aqui né tem um negócio aqui na frente rapaz tem um grau da bexiga ó é que essa batuca aqui por isso que eu gosto de swingueira eu gosto muito das letras não eu gosto das batidas esse batido de lata taca 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 rapaz gostei esse aqui é papelão ó é é é é é é o amplificador em cima todo também dá é de Os cabas com... Os cabas com essa parte é chata, né? Os cabas com essa barra, viu? Volta aqui pra frente. Ainda estão com o resto. Isso no Carnaval é bom, né? Tem um duto aqui. Ah, tadinha, manteira, bom demais. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Felipe. Ele mora em Beberipe, Ceará. Ei, saudade. Oh, rapaz, era pra ir pra lá, não deu certo. Beberipe. Canto Verde, eles têm 15 anos. Olha o sonho do homem aí. Eu com 15 anos não tinha nem... Eu tinha caixa de fósforo, cara. Eu não tinha... Deixa eu te chutar de meu amor Deixa eu sentir o teu calor Dois selenhos aqui, né? Aqui é o amplificador Isso aqui é um furo, né? Ou é um titaguacho? Olha só daí... Vamos dar uma olhada aqui no sonho da série com o Patrício de Triunfo. Pé na boca. Abre isso aí, menino. Olha aí, cara. Ele botou uns conduites, né? Uns conduites aqui, cara. Pra não ficar aquela gambirra toda. Eu só pintaria o conduite de preto. Aí ficava mais bem organizado. Porque fica muito aparente, né? Os conduites. Chama. Já tem processador, meu amigo. Isso aqui já falou tudo. Gostei do som. Tem processador, cara. Muda muito a qualidade. Eu tô doido pra ver o som. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar. Não vai mostrar o som, rapaz. Olha. Será que é só isso aqui, cara? Olha aí, ó. Será que é só isso aqui? Dois altos falando do lado. Um aqui. E as tuítinhas aqui. Não sei. Vai estar aí o som da nossa merda. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Paulinho. Ele mora em Paraíba, cidade de Ganfundos. Ganfundos. Eita, essas tuítinhas ali. Eu usei muito o meu som, ó. Essas quadradinhas aqui também. Era aquelas menorzinhas aqui. Tipo meu olho. Toco na F458. Todos ganhando meu filho casado. Pra minha alma. Fonte a viagem. Vencule até pro radinho, né? Aí, ó. Gostei que ele apregou o colê bem no módulo aqui, cara. Gostei, cara. Interessante. Gostei da ideia. Fica essa ideia aí, né? Eu botou o colê no rádio. E nas duas... Nos dois... Vamos seguir no dois bolas. E é uma caixa bop. Tipo caixa bop, né? E assim... É só o modo, viu? E assim... O som tá topo. Só falta um ledzinho aqui nesse branco aqui, ó. Arrudeando aqui, né, cara? Eu gosto de led. Eu gosto da putaria. Parabéns, Paulinho. Paulinho. Paulinho, esse som seu tá massa. Bora bater palma pro som do Paulinho aqui. Isso aqui tá massa. Hoje é dor grave, menos corneta, rapaz. Chama na pressa. Ando olhando aqui no seu nosso amigo, Pedro Lucas. Ele mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu vou ver sonhar fazendo mais estrago que o outro parede. Fazendo mais barulho... A caixa é toda... Não sei nem que com essa aqui, cara. Um seuzão verde. Tipo... É escuro, né? Eu vou ver sonhar fazendo mais estrago que o outro parede. Eu vou ver sonhar fazendo mais estrago que o outro parede. São meus gamassos. Aqui é um era, não sei se é o 3.0, 3K, ou é o 2.7. Rodinhas. Olha, gente. Vou aprendendo aí o som. Acho que é o 3.6 por grave. Esse aqui, acho pequeno, é o modo desse aqui. 4.0. Também depende do tamanho do médio, né? 4 vias. Toca aqui até só, papai. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos por participarem do som dos inscritos. Se você não mandou o seu vídeo, mande para a gente que está doido para ver o seu vídeo. Como é que manda a Raelhá? É só digitar no YouTube aí como mandar um vídeo por som dos inscritos que vai aparecer o seu vídeo. Eu ainda estou cansado aqui da viagem, mas estamos aqui sempre trazendo vídeo aqui, pessoal. Não pode faltar o som na galera, meu amigo. E amanhã tem mais. Amanhã eu prometo que tem mais. Hoje e daqui a pouco eu faço uma livezinha para vocês. Tchau. Tchau.